Lula, Lula, Lula Lula é Bolsonaro, 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 Lula é Vitor! 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 Ele também estava tendo de dado. Está caindo em manga. Não está ganhando em manga? Vai vir, vai vir. 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 Presidente, eu estou num grupo de pecuaristas, na São Bilpecuaristas, que pega a região de São Miguel da Araguaia, Bonópolis, Porongatu. Nós veio aqui pra te dar esse abraço, que o que o senhor tá fazendo pra nós é a diferença, viu? O Brasil precisava do presidente igual você, tá? Presidente, o senhor vai ficar na história. Muito bem, muito bem, muito bem, presidente. Presidente, o que aconteceu conosco, desses 60 dias pra cá? Vai ficar na história do Brasil. Nós estávamos massacrados. E com certeza nós estamos investindo mais na inseminação, comprando boi de qualidade pra dar produção, pra melhorar. Não, e outra coisa, presidente. Não, e outra coisa, presidente. Com esse aumento da arroba que tá hoje, isso aí pra nós hoje, do pessoal do pecuarista, vai ficar na história, presidente. Mas a carne aqui internamente, daqui a um tempo a gente vai diminuir o preço, né? Não, com certeza. Mas se a arroba continuar desse preço pra nós, vai ficar na história, presidente. Viu? Valeu, senhor. Valeu. Rua é Bolsonaro! 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 É Bolsonaro! Rua é Bolsonaro! WhatsApp, 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 WhatsApp,acha, lava! Rua! Rua é Bolsonaro placidão da Norte Atomgriffena. Ele está usando a Saônia Sa estilo das Fightereiros. Ação do Brasil, é muito boa, o Pássio da Norte Atom neckança, que está no Brasil, né, da abuse. O Presidente, vamos lá, o Presidente O Presidente, o Presidente Bom, eu quero dar o salbado de hoje do... Presidente Por favor, o Presidente Por favor, o Presidente Eu fui convocado pela segunda da vida ... ... ... ... Nós somos de curitiba, Presidente Bora, bora aí É o bolsonário, meu filho É o bolsonário Dá um abraço pro presidente, senhor Dá um abraço, tá bom Nossa senhora, meu Deus do céu, valeu Valeu